Eu sou rampa de muita gente. Muita, muita, muita. O John Riecki foi... Ele acabou de escrever que eu fui rampado por você, Marechal. Ele tá falando aí do Rolex. Ele foi aquele aluno do pior ano, no final do ano, que ganhou Rolex. E aí o que acontece? Ele bate na rampa. Se ele não trabalhar, não criar conexão, não fizer... Não fizer o que precisa ser feito, bate na rampa, papo marçal e faz isso. Esse é o futuro de um voo. E aí o que acontece? Por que é tão importante pra você encontrar a rampa? Você tem que já vir numa velocidade. Senão você nem aguenta. Tem gente que vem com um potencial muito bom. Aqui é o Gustavo, você que não tem muito massa, ó. Eu fui rampado pelo John Riecki. Acabei de ir com o John Riecki. Passou na minha rampa. Aí apareceu o Gustavo aqui, uma cena, falando que eu fui rampado pelo John Riecki. Aí não tem como. Aí não tem como. Uma pessoa que não faz isso. Aí na vida entende isso. O John Riecki, ele fica estudando em tudo que ele propõe. O cara virou uma máquina, ele faz um evento, faz isso aqui, faz isso aqui. Acho que ele mudou para a família e virou uma máquina. Então ele pegou, trafinou e conseguiu entrar no voo. Aí você entra em cruzeiro, tipo agora. O que ele tem que fazer? Ele tem que continuar achando outras rampas. 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 Rampas.